Pergunta que eu faço pra você, você está economizando água? Se não estiver, comece a fazer. Porque a seca e os problemas causados pela escassez de água são os assuntos de hoje do padre Inácio no quadro Opinião. Ainda ontem, dia 5 de setembro, nós celebrávamos o dia da Amazônia. E quando se fala em Amazônia, a gente pensa no verde, muito verde das suas florestas. Pensamos também muita água por conta dos grandes rios que cortam a Amazônia. Mas tristemente, nós pensamos também nas queimadas e no desmatamento que acontece num ritmo acelerado. Nós queremos lembrar hoje da importância da água. Por quê? 71% do nosso planeta Terra é coberto por água. Somente que de toda ela, 80% é água salgada, logo, imprópria para o consumo humano. E o Brasil é um país privilegiado entre todos os países do mundo. Sabe por quê? 12% de toda a água do mundo, da água potável do mundo, está no território brasileiro. Apenas mente que a maior parte desta água está na região norte, logo, com um custo muito alto para fazer a sua distribuição para o nosso território todo. Por isso, algumas regiões brasileiras são marcadas pela seca, são marcadas pela falta de água. No Nordeste, por exemplo, a seca é crítica e é cíclica. Mas as pessoas estão aprendendo a conviver com a seca. Na região sul e sudeste, a seca chegou também. Estamos correndo, inclusive, o perigo do racionamento de energia, porque 80% da fonte energética brasileira ainda está com as hidroelétricas. Por isso, já é hora de pensar da gente, em primeiro lugar, poupar este bem tão precioso, porque poupando água, nós estamos poupando também o nosso planeta, a nossa terra comum. Depois, a necessidade de se fazer um investimento privado e público na manutenção ou em conseguir novas fontes para o abastecimento. Por exemplo, o aproveitamento da água da chuva, que cai do céu, corre para os rios e do rio para o mar. Mas não se esqueça, nós ajudamos muito com aquelas medidas práticas de economia que podem acontecer dentro de nossas casas.